A Secretaria Municipal de Gestão, da Administração Direta da Prefeitura do Município de São Paulo divulgou três editais de concurso público a fim de contratar 142 profissionais com ensino superior sob regime estatutário. A inscrição deverá ser efetuada das 10h de 21 de junho de 2023 às 11h59 da noite de 25 de julho de 2023, exclusivamente pela internet no site da VUNESP. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 85, R$ 98 ou R$ 135, de acordo com o cargo pretendido. As provas objetivas serão aplicadas na cidade de São Paulo, São Paulo, provavelmente no dia 17 de setembro de 2023.